No final do ano passado, o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais se reuniu com a diretoria da Fundação Emalminas para falar sobre o descumprimento da legislação do SUS, incluindo as normas da Anvisa, que obriga a instalação de agências transfusionais nos hospitais públicos, filantrópicos e particulares de Minas Gerais. De acordo com o presidente do Conselho Estadual de Saúde, o descumprimento das portarias ministeriais e normas do SUS acaba onerando o serviço público, já que hoje um profissional é pago exclusivamente para ficar de plantão, de olho, no armazenamento das bolsas de sangue. A prefeitura cede e remunera através da SMS muitos servidores para o hemonúcleo, tendo que pagar horas extras para manter a prestação de serviço 24 horas por dia, todos os dias da semana. Serviço este que deveria ser da rede hospitalar. Os hospitais de Patos não possuem as agências transfusionais. Para o leigo, para quem não entende, é como se você precisasse de um supermercado aberto 24 horas e, na sua necessidade, você corresse lá e comprasse o que você precisa para a sua dispensa. Mas, na verdade, você precisa de ter uma dispensa abastecida, você precisa de ter uma geladeira para que você abasteça das suas necessidades, para você não precisar de ir no supermercado toda hora e ele nem precisar de ficar aberto. Assim é o hemonúcleo. O hemonúcleo de Patos de Minas mantém servidores 24 horas para abastecer os hospitais na sua necessidade. Quando a legislação, a legislação diz que você precisa de pegar uma quantidade de derivados do sangue, das plaquetas e manter no seu hospital. É assim que funciona. Um documento sobre a legalidade da implantação dos serviços de agências transfusionais, incluindo o pedido da instalação das mesmas, foi encaminhado para o PROCON de Patos de Minas. Assim que possível, eu vou questionar novamente a Fundação Hemominas e pedir a eles o que foi encaminhado. Haja visto que foi uma deliberação do Conselho Estadual em dezembro e o secretário de Estado da Saúde, doutor Fábio, homologou essa decisão, essa nossa deliberação. Portanto, a gente quer que cumpra a legislação e o Conselho. Alertando aí as autoridades de saúde do Estado, eles acataram essa nossa alerta, essa nossa deliberação, mas nós queremos saber o que foi feito a partir daí. Na visão do conselheiro, a instalação das agências vão facilitar o processo de transfusão de sangue. Na necessidade do hospital em fazer uma transfusão de sangue, a hora que o paciente precisar de um sangue, ele não tem que ir até o hemonúcleo. O sangue já está no estoque dele, armazenado devidamente, conforme as portarias ministeriais e da Anvisa, da Vigilância Sanitária, para que o hemonúcleo não precise de manter servidor 24 horas por dia, sábado, domingo e feriado para atender esse público. O Conselho explica que pretende resolver a demanda de forma amigável. Caso contrário, a justiça deve ser acionada para fazer cumprir a lei. A gente vai cobrar do Estado para que ele cumpra as deliberações e as portarias do SUS. Então, essa é a missão do conselheiro, alertar aos gestores. Existe algo errado que está onerando o SUS e nós queremos que corrija e que passe a fazer correto a partir de agora. Então, essa é a missão do conselho.